Na sessão desta segunda-feira, 17 de novembro de 2014, os deputados votaram 15 projetos da pauta de discussões. O item número 1, projeto em primeira discussão, proposta de emenda à Constituição, a PEC nº 4 de 2014, autoria do deputado professor Lemos, altera o artigo 173 e a dominação do capítulo 8º da Constituição Estadual do Estado do Paraná e acrescenta-lhe artigos no que especifica. A proposta foi aprovada com 43 votos. O item número 2, redação final, projeto de autoria do deputado Anibeli Neto, reconhece a Rota das Cachoeiras de União da Vitória como elemento do patrimônio turístico e histórico do Estado do Paraná. Projeto aprovado com 38 votos contra 1. O item 3, também redação final, autoria do deputado Nele Prevô, fica denominada Dom Moacir Josevich, interseção da rodovia BR-277 com a PR-804, quilômetro 29, no município de Morretes, aprovado com 41 votos. Os itens número 4, o 5, o 6 e o 7, todos os decretos legislativos de autoria dos deputados Valdir Rossoni e Plauto Miró, que dispõe sobre autorização do Poder Executivo para alienação de imóveis. Todos foram aprovados com 37 votos. O item número 8, segunda discussão, autoria do deputado Anibeli Neto, institui a semana de conscientização e proteção dos direitos dos animais, aprovado com 41 votos. O item 9, segunda discussão, autoria do Poder Executivo, acrescenta o inciso décimo no artigo 3º e da nova redação, o parágrafo 1º do artigo da Lei 17.170, de maio de 2012, que dispõe sobre a remuneração da Polícia Civil do Estado do Paraná, aprovado com 43 votos. O item 10, segunda discussão, autoria do deputado Nelson Justos, dispõe sobre o exercício do ofício de leiloeiro no Estado do Paraná. Esse projeto foi retirado por cinco sessões a pedido do autor. O item número 11, segunda discussão, autoria do deputado Tadeu Veneri, concessão de título de cidadão honorário do Estado do Paraná, o senhor Fernando Francisco de Góes, aprovado com 43 votos. O item 12, segunda discussão, autoria da Comissão de Tomada de Contas, aprova a prestação de contas das despesas dos senhores deputados, referente ao mês de setembro de 2014, aprovado com 37 votos. O item 13, primeira discussão, do Poder Executivo, autoriza o governo a efetuar a sessão de uso de imóvel, e a Associação de Pais e Amigos da Unidade Infantil Ivone Pimentel, localizado nesta capital, aprovado com 41 votos. Item 14, primeira discussão, também do Poder Executivo, da nova redação ao artigo 4º da Lei 16.996, de dezembro de 2011, que autorizou o Poder Executivo a efetuar a doação de imóvel no município de Figueira, aprovado com 43 votos. O item 15, discussão única, veto número 7, ao Projeto de Lei 282, de 2014, que altera a Lei 9.797, de novembro de 1991, de concessão de título de utilidade pública. Esse veto foi mantido por 36 votos. Esses os 15 itens votados e analisados na sessão desta segunda-feira.